São tantos problemas, mas eu gosto de você Temos a noite toda, vamos nos entender Quando olho as fotos, então vejo você e eu Me lembro das caras engraçadas onde já se viu Mesmo que o mundo despenca Dê bem a volta, comece a cantar Será a melhor época de nossas vidas Serão milhões de surpresas Vamos todos juntos sonhar Será a melhor época de nossas vidas Isso é o grande dom que nos vai Sermos felizes demais Com gostinha de quero mais